Qual que é a melhor cervejada do planeta? A cervejada do laboratório, com certeza! Cervejada do laboratório! É a cervejada do laboratório, Brasil! Edição nova, Enécia! Enécia! Música Fala galera do MegaZoom, meu nome é Samuca Gomes E hoje eu estou na melhor cervejada do planeta Nós estivemos na edição Conceição da Barra Nós estivemos na edição Guriri E agora nós estamos na edição Nova Enécia da cervejada do laboratório Então vem comigo! Vem comigo que hoje o negócio vai ser de pipocar! Então se liga no que vem por aí! Roda a vinheta, porque agora, agora é nóis papai! Música Música Estamos aqui com ele, o cara da festa, o dono da festa Taino Alves Produções Edição Barra, edição Guriri, edição Nova Enécia! É, a cervejada está expandida, né? Eu estou amando esse negócio, mano! Ficou dois ambientes, vai acabar a tarde, 5 até 5 horas da manhã E a proposta da cervejada é essa Levar para qualquer cidade que você queira E estamos aí! Daqui o céu é o limite Nova Enécia me surpreendeu, me surpreendeu A iniciativa da Barra, em Guriri, surpreendeu Com certeza ano que vem a gente está voltando para o evento aqui em Nova Enécia Olha só galera, começou a cervejada Começou a cervejada e eu estou bem acompanhado, graças a Deus Por essa menina maravilhosa e por essa menina maravilhosa Hoje você está para negócio? Estou para tudo! Para tudo? Para tudo! Ela está bêbada! E você, você vai ficar bêbada? Não, eu sou de Deus! Eu sou de Deus! Eu sou de Deus! Amém! Vamos orar aqui Senhor, abençoe essa menina que ela não possa ficar bêbada e não lembrar o caminho para casa Você está solteira, está namorando, casada, divorciada ou enrolada? Eu estou solteira! Você é a rainha do Miachi? Com certeza! Senhor, eu acho que até o final da entrevista eu vou dar um perdido com você Será? Hoje vai ser o seu dia de sorte Opa! Você é um cara feio? Não! Você me pegaria? Com certeza! Você me aconselharia para as suas amigas me pegar? Com certeza! Está vendo galera? Eu aqui solteiro, no final de ano chegando, Papai Noel, me arruma namorada! Eu vou falar com o Papai Noel que o meu presente eu quero hoje Você veio toda sensual assim! Você está querendo causar hoje? Não, me causar! Minha mãe falou que eu estou causando! Juliano, eu estou apaixonado! Veio com as amigas? Aham! Mas você vai voltar com as amigas não? Meu plano sim, é! Você veio ficar louca, beijar na boca? O que você veio? Ficar louca, beijar na boca, dançar demais! Uhul! Uhul! Curti! Hoje você vai sujar o batom! Hoje você quer virar patati e procurar um patatá! Exatamente! Você está tomando uma escatuaba ou cerveja? Catuaba! A escatuaba deixa com calor? E deixa muito mais animada! Meu Deus, hein? Estou aqui com o Glauco, na maior cervejada do planeta! Agora é a edição Nova Venece, hein? Fala Sam Noel, toda a galera do Mega Zoom! Pela primeira vez aqui na cidade! Mais maneira ainda está em uma festa bacana como essa aí, cervejada do laboratório! Mas dá pra curtir? Dá pra curtir? Hoje é mais difícil porque eu estou na correria, sair daqui, toca de novo! Fazer as coisas rápidas não deve ser muito bom não, né? Não é, cara, mas a gente bota pelo menos assim, com o máximo de energia que a gente pode, entendeu? Tem que colocar o máximo! Mesmo que o tempo seja curto, a gente se diverte naquele tempo que a gente tem! Tem que fazer todo mundo divertir, né? É isso aí, estamos aqui pra isso, né? Não é a gente da prostituta, mas tem que fazer todo mundo ficar feliz, né? Inclusive o show vai começar já, hein? Vamos partir, vamos curtir logo! É nóis! Vem, vem e beija a noite inteira,raz na manhã,la volta da cascara,x momentívia, Vem enorme e fixa o olhar! Estou aqui com ele, um dos caras mais famosos dos Estados Unidos, ator, comediante, youtuber e Israel Novaes cover ou Gabriel Gava cover, né? Só comediante. Esse é o cara do Youtube, voltou dos Estados Unidos pra maior cervejada do planeta, velho. Lá não tem igual não. Você não pode beber cerveja igual aqui, né? Só com a partir dos 21 anos de idade. Dá quantos anos? Dezenove. Empolgante. O cara voltou dos Estados Unidos só pra beber. Isso é um cara fiel à cerveja, né? A cerveja, a vodka, o uísque, a catuaba. A loura, a morena, a rua? Sou moreno. Eu não acredito. Não, eu gosto de morena. Você vai lá agora? Eu lembro que da última vez eu gostava de loira, eu acho. Bota aí. Você prefere loira ou morena? Eu prefiro loira, cara. Loura é a mais bonita. Loura é bonita pra caramba, cara. Você mudou de loira ou de morena? Eu já mudei, é morena agora. Morena é melhor. As loiras nunca mais vão querer saber de vocês, tá ligado? Estou aqui com o cara mais estiloso da cervejada. Mais de 30 mil seguidores no Instagram. Estiloso pra caramba, maquiador, famoso. A melhor maquiagem da balada foi ele que fez. Quem quiser maquiar, vai maquiar comigo. Gê Mazzarri. E esse cabelo maravilhoso, gente? Gostou? Adorei. Ai, que bom. Qual foi a inspiração para o look de hoje? Um look bem barbezinha, bem assim, virgenzinha, é o look de hoje. Veio Angelical. Não, Angelical não. Um pouquinho, você vê aquele chifrinho assim do lado. Aquele chifrinho discretinho, mas é um chifrinho. Você tem quanto de altura, velho? 1,95. Você tem quanto maior a altura, maior é a queda. Então você vai beber pouco. Ou não vai beber muito? Rapaz, só um pouco. Dessa altura aí, vai cair no chão, deve doer, né? Os olhos são verdes ou são azuis? São azuis. Isso conta na hora de pegar a mulher? Depende. Por que depende? Depende a resposta do seu olho. Se ela gostar de verde, você tá ferrado, né? Fica verde dependendo do tempo. O bom de ter o olho corolido é essas vantagens aí, né? Essa aqui é gostosa daqui atrás. Ela é gostosa! Mas dizem que quem tem um corpo assim, sarado, igual o seu, não costuma beber pra não perder o metabolismo da academia, né? Que dia foi isso? Os anos de academia pra chegar no seu nível. Nunca nem vi. Se eu tiver um filho, eu vou te congelar e quando eu tiver grande, eu te descongelo, tá bom? Congela. 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 Que seja eterno enquanto duro. Amém. Eu estou aqui, bem acompanhado, graças a Deus. Só que, infelizmente, uma está namorando, senão eu levava as duas pra casa. Mentira, mentira, mentira. Eu não tenho essa bola toda ainda, não. Uma do cabelo cacheado, outra do cabelo liso. Vocês são irmãs, né? São quase, quase idênticas. Como é que é a sua vibe de hoje? Beijar na boca do meu amor, meu amor. Beijar na boca do meu amor, meu amor. Beijar na boca do meu amor, meu amor. E cadê ele? Onde é que ele está? Vai no banheiro. Vai no banheiro pra gente se beijar. Bota o boi, bota o boi. Bota o boi. Esse batom é vermelho ou rosa? Rosa. Por que você não veio com vermelho? Não gosto de vermelho. Eu gosto de vermelho. O problema é seu. Ui! Nossa senhora! Eu ia tirar seu batom, eu não vou mais. Meu amor! Eu tenho preconceito com rosa. Você tem preconceito com rosa? Tira. Isso é uma bichona! Você vai beijar na boca hoje alguém ou você vai me levar pra casa? Acho que eu vou te levar pra casa. Eu sempre quis isso. Eu preciso de uma companhia hoje. Vai lá pra casa. Eu te dou, eu sou a sua companhia. Já ganhou a noite, ó. Desculpa. Eu estou na melhor cervejada do planeta. É a melhor cervejada do Brasil. Manda um beijo pra galera ali. Um beijo. Quem não veio? Perdeu. Perdeu. Música Agora estamos aqui no interior da boate, onde vai começar o funk da house, meu Deus do céu, meu amigo, eu amo esse trabalho. Funk da house, mulheres gostosas dançando, se você tá aí e não veio, sinto muito, mas você se lascou. Vamos conversar agora com a galera do funk da house. É, meu Deus, olha que delícia. Vamos conversar com a galera do funk da house e a gente volta pra cá agora. Partiu! Estou aqui com a galera do funk da house, Leandro e o Guto. Eu não ia fazer essa pergunta não, mas eu vou fazer. Quando você vai nas festas, você não senta inveja do cabelo dele não? Não, rapaz, meu cabelo é muito melhor que o dele, rapaz. Seu cabelo é melhor e a baba também, não que eu seja homossexual. As mulheres gostam mais assim, de você ou dele? Até pra todo mundo, né? Quem tem mais seguidores no Instagram? Quem tem? Acho que é ele. Tá explicado, né? Foi grauza, foi grauza. Foi grauza, foi grauza. Uma loura gostosa lá falando rap, toca aquela música lá, não sei o que você toca. Se é uma música que faz parte do nosso repertório e alguém tá pedindo, por que a gente vai deixar de tocar? Tem os hits que não tem como tirar da... Tem que tocar sempre. É. Ah, a mãozinha dele tá vermelha. Calejado. Calejado. Não para. Porque é DJ, você tá ligado. Eu tô usando a mão. Vocês usam muita mão também. O DJ tem que fazer o... Rock'n'Cole. O DJ usa muita mão, é. Muita mulher, cachaçada e funk são combinações perfeitas, né? Sem dúvida. Bomba do começo ao fim, a galera pra cima. E a gente gosta, né? A galera com a gente ali, dançando. Enquanto mais pra cima, vem ele mais gosta. Você viu que o nível do nosso diálogo aqui está lá em cima, viu? Lá em cima ele tá grande pra caramba. Então é isso aí, galera. Funk da House aqui no Megazum, na melhor cervejada do planeta. Vamos curtir essa galera massa aí. Uh! Fala. 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 Estou aqui agora com a banda Caso Marcado tocando na cervejada do laboratório com o MegaZoom. Oh menino, rapaz, esse negócio aqui é massa, hein, velho? Graças a Deus, né, papai? Tô passando o som, MegaZoom, né, papai? Gravando tudo? É disso que eu tô falando, papai, daqui a pouco as horas vai começar, viu, papai? Vamos começar um fã. Caso Marcado. Você é da Bahia, é? Quase. Gostou? Você tá solteiro, casado, como é que é? Mais ou menos, mais ou menos. Pra ter objetivo tem que ter? Objetividade. Hoje Caso Marcado vai tocar como aqui hoje? Assim. Vem, 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 olha lá. Como é que é? Como é que é? Lá, lá. Que o Samber de moça só. Que o Samber de moça. Que o Samber de moça só. Que o Samber de moça só. Que o Samber de moça. Caso Marcado no MegaZoom. Na melhor cervejada do planeta. Cervejada do? Laboratório. Ainda bem que ele não errou. Jamais. Música Eu sei que hoje não tem aplicativo Tinder aqui, mas vai dar match hoje? Vai dar PT? Também Outra coisa? Quem sabe? Se todas as mulheres fossem igual a você, o mundo seria maravilhoso A vida só se vive uma vez, né? Você vai cortar isso aí? Vou cortar Música O Samuka, achei Achei, gente Pela primeira vez a faz até Cadê o Samuka? Tá aqui, porra Hoje ele tá aqui Passou também Cadê o Samuka? Cadê o Samuka? Ele tá lá embaixo Chama ele Chama o Samuka lá Gente, trabalhando Vão lá no Samuka Mulher Novidade, galera Tô solteira, tô na pista Pode vir, Contati, pode vir Tem um amigo meu que é apaixonado por você, cê tá ligado Quem? Eu sei Diego Lima e você Eu sei o Diego, eu sei que é Ele tá solteira ou...? Solteiríssima, na pista Isso é uma notícia boa pro meu amigo Diego Lima Né? Vai, Diego, um beijo, te amo Qual que é a chance do Diego Lima de 0 a 10? 10 Diego, ó, deu um match, deu um match, deu um match Me procura, Diego, me procura Manda um WhatsApp Mano, um direct Ele tem meu número Ele tem seu número? Cê não vai ter outra oportunidade, te garanto É só hoje, viu? Queria ser você, Diego Mas já que você não está aqui, Diego Eu vou aproveitar ela, tá? Tchau, viu? Ó, perdeu Cara, eu estou aqui no Camarim Bem acompanhado, graças a Deus Vamos ficar à vontade aqui no Camarim É isso aí, ó Gritou Lógico, lá fora tá muito apertado Então eu vim pro Camarim aqui entrevistar Uma das melhores dançarinas da região Dançarina do Billy Dark É um sucesso, né? Lô, Billy Aquele abraço, meu amigo Vou passar a imagem da galera Pra galera ver vocês dançando Vocês arrasam, né? Você é uma amiga, né? Ô, na moral Ô, Billy Aquele abraço A toda galera que comparece no show do Billy Alô, Zito Menelli Aquele abraço, Diego Manda um beijo pros contatinhos Mas eu vou gritar, porra Aí dá ruim Não fala assim Beijo, contatinhos Alô, contatinhos Aquele beijo Aquele abraço Aquele beijo na boca Na boca Na boca Era pra outra coisa? Na boca Você não beija em outro lugar, não, né? Ninguém pensa nada mais, não Pelo amor Contatinhos, vocês perderam Porque agora A melhor dançarina do Brasil Está aqui comigo No sofá do Camarim Só tá eu e ela E a cinegrafista improvisada Qual o nome da cinegrafista? Ô, Gabriela, né? Ô, Gabriela Quanto mais as coisas soltam Mais amor eu tenho dela Rapaz, é pra tomar muita cachaça E sofrer de amor Como é que tá a festa? Como é que é vir curtir festa casada? Rapaz O trem é muito bom A vida é louca Quando a mulher sai A gente não faz nada Tá dando perdido, né? Não A gente pode dar perdido Se dá perdido A mulher mata nós Ai, meu Deus Será que elas matam de amor? Nossa Senhora Hoje eu vou arregaçar, velho É hoje que a jiripoca Hoje é a jiripoca Pia doido Uhul Uhul Estamos com o casal aqui Em 2018 Finalzinho em 2018 O que que você tem a declarar sobre essa pegação? Então, é uma pegação muito boa Que não vai durar só em 2018 Vai pra 2019, 20, 21, tipo Vão ter filhos? Muitos Cachorros Quem beija é melhor, você ou ela? Nós dois Não existe nós dois, é um ou outro Pode falar que sou eu? Aí vem o meu beijo melhor Então deixa eu ver a língua? Não Ai, que triste Ô, Dode, cê viu o Bruninho, velho? Bruninho sumiu, Dode Cadê o Bruninho? Ele tá no banheiro Dá um beijinho pra mim, Vê Só um selinho Fica aqui a dica de 2018 Final do ano, casal 2018 Beijos Estamos aqui na Império e Povo Gente, hoje o trem tá bafão Foca no look dele Foca no look Foca nela Como que dá o look de hoje? O look de hoje tá todo Deluxe Boutique, claro Gente do céu Já pegaram quanto, Gê? Meu amor, essa informação é confidencial Já gravou quanto? Parado Novinho, mais velho Então, a minha faixa etária ultimamente tá assim O que vier, é o que vier look Samuca, fica a dica, amigo Não A gasolina subiu O gás subiu Energia subiu O calor também está subindo Já bebeu assim pra tá calibrada? Quer que eu tô saindo? Isso é afrodisíaco Estou aqui com Laís A ruivinha mais linda De Nova Venecia E hoje ela não está com cara de bêbada Eu não estou Gostando Como é que tá sendo sua cervejada? Muito boa Tu pide catuaba ou de cerveja? Catuaba Você tá com segundas intenções? Terceiras também Eu gosto assim Se todas as mulheres fossem igual a você O mundo seria maravilhoso Essa aqui é minha amiga Raquel Que fez sucesso no meu psicólogo Deu ser linda Mas você bebe? Demais Pra que beber, gente? Pra que, velho? Beber faz mal à saúde Você não bebe, não? Graças a Deus, mãe Eu também quero Aconte pro pessoal Que você está solteiríssima Fala Tô tão solteira Ninguém me quer Disponível Fica pra você, Samuka FICA pra você, Samuka Fica pra você Tchau Abertura É isso aí galera, essa foi a cervejada do Laboratório Edição Nova Venécia E se você gostou, você já sabe o que vai fazer Deixar aquele like maravilhoso que você respeita Compartilhar esse vídeo com os amigos aí Curtir nossa fanpage no Facebook Facebook.com.br Se inscreve no canal galera, olha Eu adorei, eu adorei Ai meu Deus do céu, agora eu vou beber Vou beijar na boca porque nem é de ferro Muito obrigado galera, um beijo E tchau, na próxima tem mais Na melhor cervejada do planeta Obrigado, Taino Alves Produções Tchau galera, fui! E além de tudo ela quis me achar E aí E aí E aí E aí E aí E aí